A bateria zona do teclado começou a tocar e lá vem eu, magro, magro que o bicho, todo daquele jeito, solta o som. Casado também namora, casado também namora, casado também namora, casado é namorador, sempre com a sua senhora. Minha mulher apareceu aqui, eu mudei a letra. Show de bola, eu tô tentando aqui também achar aqui pra me compartilhar no meu, no meu, nas minhas redes sociais, Fábio. Tamo ao vivo, né Fábio? Tamo. Bacana. Aí, agora eu achei aqui, agora eu vou compartilhar com meus amigos aqui também, nós estamos ao vivo, casado também namora. Esse foi um dos sucessos, o primeiro CD foi gravado na Sunzum, né Fábio? O primeiro, o segundo, o terceiro, a Sunzum faz parte da história, né? O alemão era nosso empresário, mano velha e mano novo, a quem eu quero sempre muito agradecer. Aí tinha um, tinha não, sempre tem você, o Ventura, o Gil, essa galera toda que nos empresariava, motivava nossos shows, cantava muito aí nos forrós, forró da vaquejada. Vaquejada. Mas como tem gente boa aí, né? Como eu lembro dessas belas épocas aí, eram muitas canções maravilhosas que marcaram história. Os dez mandamentos do amor, para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter gente, tem que dar aquilo que ela quer. Primeiro tudo começa com a paquera, o seu olhar vem dentro do olho dela, com segurança, mentira e para dançar. Dança macio pra ela se aperchegar, segundo o papo de derrubar a minha, vai de macio riscando em sua mão. Terceiro é um cheiro pra sentir o seu cantinho, olhando as outras pra ela sentir ciúmes. O quarto é ficando escurinho, ser o lobo mau, ela é chapéuzinho, o quinto tem que ser bem safadinho. Presta atenção agora o sexto mandamento, que ela não vai lhe esquecer o seu momento. Repita a dor que sente que ela gostou.